Música Ali naquela estrada de sementes Todo o ar cansado que sufoca essa corrida É lá que vamos correr Tá vindo a chuva Ali naquela estrada de sementes Gigante floresta florirá De tudo de dentro do chão E o mundo do lado de lá Ali naquela estrada de sementes Todo o ar cansado que sufoca essa corrida É lá que vamos correr Tá vindo a chuva Ali naquela estrada de sementes Gigante floresta florirá De tudo de dentro do chão E o mundo do lado de lá Ali naquela estrada de sementes A gente pode sorrir A gente pode chorar E ninguém mais vai desejar Mal nenhum a seu irmão Vai existir o perdão E muito mais amor à terra A gente pode sorrir A gente pode sonhar E ninguém mais vai desejar Mal nenhum a seu irmão Vai existir o perdão E muito mais amor à terra Ali naquela estrada de sementes Todo o ar cansado que sufoca Essa corrida É lá que vamos correr Tá vindo a chuva Ali naquela estrada de sementes Gigante floresta florirá De tudo de dentro do chão E o mundo do lado de lá Ali naquela estrada de sementes A gente pode sorrir A gente pode sonhar E ninguém mais vai desejar Mal nenhum a seu irmão Vai existir o perdão E muito mais amor à terra A gente pode sorrir A gente pode sonhar E ninguém mais vai desejar Mal nenhum a seu irmão Vai existir o perdão E muito mais amor à terra Tá vindo a chuva Tá vindo a chuva Tá vindo a chuva Tá vindo a chuva Olha pro céu Olha pro céu, meu amor Tá vindo a chuva Tá vindo a chuva